Olá, pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os elementos que foram escolhidos para o Ministério do Sr. Luiz Inácio da Silva, o Lula, supostamente eleito para a presidência da República de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com a votação de outubro realizada pelo TSE. Bom, ele escolheu elementos que, na prática, possuem, eles todos, é uma herança maligna, mais de 2 mil processos nas costas. São processos por improbidade administrativa. Inclusive, um dos ministros, que é uma senhora, ela já foi condenada por improbidade administrativa, o processo está na segunda instância, e se fosse um caso de prisão, ela já estaria presa, mas só que na segunda instância o Tribunal Superior decidiu que não é mais, porque o próprio Lula foi liberado, após a condenação em segunda instância, por juízos profissionais. Olha, vamos mostrar para vocês aqui os processos desses elementos, tá, pessoal? Eu vou trazer bem para perto de mim, porque, de fato, olha só, circulou nas redes sociais aí esse material, e circulou com muita propriedade esse material que mostra processos respondidos por futuros ministros do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos aqui a alguns deles. O Ministério das Relações Institucionais, Alexandre Padilhas, 132 processos. Esse senhor foi ministro da Saúde, deputado federal pelo PT em São Paulo. O deputado federal pelo PT em São Paulo, ou pelo PT em qualquer estado, ele é eleito em duas circunstâncias. Primeiro, pela estrutura partidária. Segundo, pelo abuso de poder, tanto político quanto econômico, quando eles têm as condições. Bom, secretaria-geral da presidência, é esse Márcio aqui, Macedo, 48 processos. Advogado-geral da União, Jorge Messias, 59 processos. Tá lembrado do Messias? O Messias é o Bessias da Dilma Rousseff. Aquele que... Ela disse, olha, o Bessias vai levar um documento aí para você, Lula, naquelas escutas lá que foram vazadas pela Operação Lava Jato. Isso aí é o Bessias, as pessoas trouxeram de volta toda essa criminalidade. Vamos aqui ao Ministério da Saúde, Nízia Trindade, 5 processos. Ministério da Educação, Camilo Santana, 261 processos. Ministério de Gestão e Inovação, olha aqui, é Esther Dweck. Essa não tem processo. Ministério dos Portos e Aeroportos, Márcio França, 71 processos. Ministério da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, 17 processos. Ministério das Mulheres, Cidia Gonçalves, também não tem processos. Ministério do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, 109 processos. Esse sujeito foi governador aqui do estado do Piauí. Esse Wellington Dias que tem 109 processos. Vamos a mais aqui, Ministério da Cultura, Margarete Menezes, 39 processos. A Margarete Menezes tem nas costas. Inclusive, ela deve 1 milhão e 400 mil reais ao governo federal. Somente ao Ministério da Cultura que ela vai assumir são 800 mil reais que ela deve, essa senhora. Olha aqui o Ministério do Trabalho, Luiz Marinho, 230 processos. Esse elemento aqui é uma mula batizada, esse Luiz Marinho, totalmente incapaz. Somente um governo Lula poderia colocar um elemento desses no Ministério. Mas está aí o Ministério, não é? Esse aí são os ministros que o Jornalões, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a própria Rede Globo de televisão e vários economistas se dizem decepcionados. Está aí aquele Henrique Meireles, o outro lá que foi do governo Fernando Henrique Cardoso, do Banco Central, Arminio Fraga. Todos decepcionados e recusaram, inclusive, assumir posições dentro do governo Lula exatamente por conta dessa banalização aqui que nós estamos vendo do cargo de ministro. O PT banaliza tudo, inclusive colocando elementos criminosos que são processados. Aqui só falta mesmo a condenação, viu, pessoal? É porque não funciona o processo para esses indivíduos aqui. Eles aparelharam a máquina de tal ponto que a coisa não funciona em relação a eles. Mas vamos lá. Ministério dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, 542 processos. Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, 36 processos. Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, 41 processos. Pior prefeito da história de São Paulo. Ministério da Fazenda, é, exatamente. Ministério da Defesa, José Múcio Monteiro, 12 processos. E esse elemento aqui, além de tudo, ainda foi presidente do Tribunal de Contas da União. Ele foi indicado para o TCU pelo Lula e depois presidente pelo prestígio adquirido nos governos do PT. Veja só em que país nós estamos mentidos, tá, pessoal? E ainda tem gente que defende isso aqui. Mostra os processados do governo Bolsonaro. Ora, pode mostrar, é só fazer a relação. Tem problema nenhum mostrar, não. Faça a relação e mostre. Casa Civil, Rui Costa, 70 processos. Esse cara aqui foi o que pagou 50 milhões de reais para a empresa Ramp Care, uma empresa de maconha, para comprar aparelhos de respiradores para as pessoas durante o Covid. A maior, que eles chamavam o Bolsonaro de genocida, né? Foi a maior atitude genocida da história do Brasil nos últimos anos. Aproveitaram-se da desgraça da população de uma pandemia para desviar dinheiro público. E eles não deixam nem investigar, tá, pessoal? Porque eles têm muito poder. Eles criaram uma república paralela aqui na região Nordeste. A República Nordestina. Inclusive, eles estão quase todos lá nesse governo do Lula. Olha, Ministério das Relações Exteriores, Mauro Vieira, 16 processos. E o BNDES, Aloysio Mercadante, é um velho conhecido. É um elemento que foi, inclusive, ministro da Educação da Dilma. Que a Dilma foi empinchada, todo mundo sabe, não é? E está aí agora ministro, presidente do BNDES. Fez-se agora essa maracutaia, reduzindo o tempo de quarentena de 3 anos para 90 dias? Não, para 30 dias, para que esse elemento aqui pudesse assumir a presidência do BNDES. 24 processos é o que ele responde. E lá em cima, nessa publicação, que circulou o mundo, graças a Deus que o amor venceu o ódio. Olha aí, pessoal. Graças a Deus que o amor venceu o ódio. O que é que você acha? O amor venceu o ódio? Claro que venceu, não é? Está aí o Lula presidente, com todas essas figuras grotescas do seu ministério. Para quê? Maior amor do que isso, não é? Deixe seu gostei, se inscreve, ative as notificações e vamos adiante. Aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia.